Pessoal, o PopSech está de volta. Você que pegou o programa agora, estamos em Mendoza, na Argentina, e posicionando vocês de todas as atrações que podem curtir por lá. Eu já quero fazer um grande agradecimento a toda a equipe do Ministério do Turismo de Mendoza, que nos ajudou demais com as gravações e vem pela frente algumas boas matérias, falando sobre vinho e tudo mais, porém, tem uma para os amantes de futebol, assim como eu, porque eu fui ver um jogo do Godoy Cruz. Aí você vai falar, nossa, eu nunca ouvi falar do Godoy Cruz. E é, o Godoy Cruz está bem no clausura, que é o campeonato argentino. Fui ver, realmente vale a pena e conversei com mais um guia da Flytour Viagens, que nos posicionou a respeito da paixão dos argentinos pelo futebol. E nós sabemos, apesar da nossa rixa com eles, eles têm muita, mas muita paixão, assim como todos nós. Vai ser muito bacana, não perca nos próximos programas. Por enquanto, vamos voltar para Mendoza e ter mais informações a respeito dessa bela cidade da Argentina. Vamos lá? Popstation. Oferecimento. Theo Medeiros. Restaurante Estrogonoff. Aí, gente, uma coisa que o Luiz ontem estava nos colocando, muito interessante, que na hora que a Argentina exporta muito dos seus vinhos, porque hoje me dá aquele posicionamento, Luiz, em termos de quantidade de litros que se fazia, o quanto que o argentino tomava, quanto sobra, quanto vai, era uma equação fantástica. Antigamente, o argentino bebia uns 90 litros por pessoa por ano. Tá. Daí, o argentino começou nos anos 90, 95, a ter uma educação dos vinhos. E, sobretudo, com a Malbec, que deu uma ajuda para que a gente comece a beber vinhos de alta qualidade. Então, a consumição do argentino desceu de 90 litros a 30. Neste momento, estamos falando de 27 litros por pessoa. Por ano. Por ano. Então, aí, os donos da Vinícolas tiveram que começar a exportar. Por isso que agora vocês recebem os vinhos da gente. Muitos dos vinhos. E o Brasil é um dos mercados mais importantes para a gente. E seguro, toda a América, Europa e Ásia. E aí, quando nós falamos hoje, comparando com o mercado europeu, como que é o posicionamento? Consegue entrar? Sim, consegue. A gente, o principal mercado é o inglês. A gente tem que ir para a Inglaterra, que eles deixam entrar os vinhos argentinos. E daí, se eles gostam dos vinhos argentinos, a gente começa a se expandir para outros lugares da Europa. Seguro que para a França, para a Itália, é mais difícil, porque eles são produtores de vinhos. Mas os ingleses são as pessoas que, se gostam dos vinhos de Mendoza, a gente vai começar a ir para outros lugares. Eles são bons formadores de opinião. Exatamente. Então, beleza. A terra da rainha continua sendo elegante, até na hora de indicar bons produtos e o que deve ser consumido. Exatamente. Ditando moda. Que bom. Olha, gente, é o seguinte. Essa foi um posicionamento. Essa questão que o Luiz acabou de nos passar, quanto ao consumo, essa quantidade de consumo de vinho, é muito interessante, porque o Brasil, também como a Argentina, agora com acesso a muitos vinhos, o brasileiro também está aprendendo a tomar o bom vinho. Já não chega mais qualquer vinho e você toma. A gente chega no Brasil e nós brincamos. Foi a época em que você tomava o sangue de boi, o chapinha, o chalice, meu amigo, e achava que aquilo era maravilhoso. Como no Brasil, nós tivemos uma mudança, porque os primeiros vinhos que chegaram no Brasil, me lembro até hoje, eram os vinhos alemães, principalmente os vinhos brancos alemães. O pessoal tomava e aquilo era chique, bacana. De repente, a informação foi chegando, a nossa moeda foi melhorando, o câmbio ajudou e nós começamos a ter também condições de tomar bons vinhos com preços mais acessíveis. Então, hoje o brasileiro tem acesso e tem essa questão que aconteceu aqui. Toma vinhos com mais qualidade e isso é muito bom, porque exige cada vez mais que cada um dos empregados das empresas melhorem seus produtos. Se você aceita qualquer coisa, nunca vai ter uma evolução. Olha, gente, é o seguinte, eu quero fazer, inclusive, nesse nosso primeiro programa especial aqui de Mendoza, um grande agradecimento a todo o Ministério de Turismo de Mendoza, que nos trouxe até aqui em parceria com a Flytour Viagens e nós estamos mostrando esse destino que você já pode consumir através do seu agente preferido. Chega lá, pergunte por um pacote para Mendoza via Flytour Viagens, tenho certeza. Você vai gostar, vai poder, quem sabe, encontrar com o Luiz, ele vai repartir, compartilhar com todos vocês anos de conhecimento, estudos e experiências e vai encontrar grandes profissionais como o Rob, um grande abraço já para a Alejandra, que também ontem jantamos junto, fez uma recepção fantástica e a todo o Ministério do Turismo, obrigado por nos receber. Obrigada a vocês por a visita, a verdade que Brasil é um dos nossos mercados prioritarios, porque também o brasileiro está consultando, está aprendendo muito sobre vinho, e já está, ao elegir Mendoza como destino, já tem um conhecimento, porque há provado algum vinho de Mendoza. Sim, com certeza. Então, isso também é bom para Mendoza, porque já sabe que existe tal bodega, ou tal bodega naquela região, ou quero tomar tal vinho, então, também através dos operadores, das agências, podem ir marcando, ir armando algo a medida de o que quer o consumidor, seja um turismo mais especializado no vinho. Assim que os invitamos a que vengan, graças a gente de Flytour, a verdade que é um operador que trabalha muito com Mendoza, e com o qual, bueno, estamos tranquilos de que se fazem as coisas bem, que a gente chega a um bom destino e em boas mãos. É isso. Volto já já. Esse foi um breve posicionamento com o Rob Riedel, também com o Luiz Parnas sobre Mendoza. Teremos outras matérias vindas por aí. E sempre vale a pena lembrar dois fatores importantes. Gostou? Quer conhecer Mendoza? Vá consultar o seu agente de viagens preferido, peça pelo pacote da Flytour Viagens, porque eu amo viajar, tenho certeza que você também, e uma vez que você experimentou os serviços da Flytour Viagens, você não vai conseguir viajar por nenhuma outra operadora. Afinal, a Flytour Viagens tem os melhores e mais experientes profissionais do turismo brasileiro, e olha, bota minha mão no fogo, hein? Tenho certeza que você vai adorar. E outra dica é, jamais saia fazer alguma viagem, seja nacional ou internacional, sem o seu seguro. E a Porto Seguro, não preciso nem dizer do amor, do carinho, que o brasileiro tem por essa grande empresa, tem um produto muito bacana, o seu corretor, de preferência, pode também te explicar melhor, que contempla alguns serviços muito importantes. Alguns deles, bom, assistência 24 horas por dia, em português, seguro bagagem, caso tenha algum extravio, ou aconteça alguma coisa. Temos também o mais importante, o auxílio médico. Então, de repente, acontece algum problema com você, ou com alguém da sua família, que na hora da viagem, se você está viajando e está coberto com o seguro da Porto, você fica tranquilo. Então, gente, procure o seu agente de viagem preferido, e jamais viaje para canto nenhum, sem o seu seguro viagem da Porto, ok? Agora faz o seguinte, o programa não acabou não, está pegando fogo, está esquentando cada vez mais, e já já, depois do intervalo, volta com mais atrações.